Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 15 e hoje com o top goleiros aí, o top 20, os goleiros mais sensacionais do FIFA Ultimate Team e do FIFA também e como nós estamos cobrindo aí toda a estreia do FIFA 15, aí a Esporte soltou aí os 20 melhores goleiros do FIFA Ultimate Team e nós estamos aqui mostrando para vocês, vamos começar nessa nossa lista aí com o Leno galera, se eu falar algum nome errado aqui galera vocês me desculpem, é porque tem goleiro aqui que eu não conheço muito bem e não sei pronunciar o nome o vigésima posição para o Leno, esse Ter Stegen, não sei se é esse o nome, nesse nome do goleiro goleiro acho que deve ser provavelmente o goleiro reserva do Barcelona ali, um goleiro alemão vamos para o nosso próximo aí, é o Mandanda, saiu até uma cartinha azul dele, acho que desse goleiro no FIFA 14 carta muito, goleiro francês vamos para o próximo aqui, é o Howard galera, goleiro do Everton, goleiro sensacional, foi mito aí na Copa do Brasil jogou demais, o Howard que é uma estrela no futebol dos Estados Unidos esse Mignolet, acho que é o goleiro belga que joga no Liverpool goleiraço, outro dia eu vi uma partida ele fechando o gol, cata muito esse goleiro o Hart galera, que para mim é um dos melhores goleiros do FIFA me estranha muito, ele caiu dois de overall, o Hart eu não sei eu acho que o Hart para mim é um dos melhores goleiros do mundo olha aí galera, o Buffon também caindo bastante acho que conforme a idade dos goleiros vão, eles vão caindo, os caras vão abaixando o overall também aí mais um goleiro francês aí, o Ruffer, acho que é isso o nome dele ele tem cara de soldado ali, um goleiro francês vamos para o próximo, é o Bravo né galera eu discordo totalmente, eu acho o Hart muito melhor que o Bravo mas beleza, o Bravo foi para o Barcelona, goleiro chileno aí e está com o overall 83 mais um com o overall 83 aí, o Randanovic cata pra caramba também o Randanovic goleiro da Inter de Milão vamos para o próximo aqui, o goleiro do Borussia Dortmund galera, Wendefeller ou Wendefeller não sei como é que pronuncia direito, cada nome sensacional goleiro alemão, goleiraço esse hein galera próximo aí é o Akinfev, goleiro russo deu umas pichotadas aí mas é um goleiraço, bom goleiro goleiro russo do CSKA vamos para o próximo aqui, é o Lopes que vem chegando aí daqui a pouco, provavelmente no próximo FIFA ele vai estar com o overall maior que o do Cacilas e ele está no Milan agora overall 83 pra ele outro sensacional goleiro aí é o De Gea vem crescendo a cada FIFA aí, overall 83 pra ele muito bom o De Gea vem às vezes o Manchester numa fase ruim, ele vem fechando o gol aí o outro goleiraço também, um goleiraço italiano Sirigu, provavelmente na próxima Copa vamos ter o Sirigu ou Sirigo como titular aí o Cacilas que vem caindo a cada ano mas ainda é um goleiraço, é um mito Cacilas, goleiro do Real Madrid vamos para o próximo ali o nosso próximo goleiro é o Loris galera goleiraço do Tottenham aí, goleiro francês cata pra caramba o Loris cada ano que passa o overall dele vem subindo um mito o Loris e agora galera, na minha opinião o segundo melhor goleiro do mundo é o Peter Cech galera olha o Peter Cech sem o capacete dele lá overall 85 mito o Peter Cech cata muito no FIFA 14 monstro outro goleiraço também agora aí o belga que tava no Atlético de Madrid foi pro Chelsea o Courtois um monstro também o Courtois vai ser uma briga boa ali no Chelsea e o melhor goleiro do mundo sem sombra de dúvidas nenhuma é o Neuer foi mito joga até de Líbero se você quiser é o nosso top 1 o primeiro goleiro o melhor goleiro do mundo Manuel Neuer galera eu tô deixando aí mais dois vídeos pra vocês darem uma visualizada os top 20 jogadores mais rápidos e os top 20 jogadores os melhores jogadores da Barclays Premier League galera se você é novo aqui não esqueça de se inscrever no canal se você gostou do vídeo não esqueça de dar aquele seu like eu vou ficando por aqui um abraço pra vocês até o próximo vídeo e fui!